Apesar da pouca idade, Júlia e Luísa já sabem como é importante tomar cuidado na hora de atravessar a rua. Mas essa educação no trânsito não vem só de casa. A escola também tem grande participação e na maioria das vezes são elas que alertam aos pais sobre o que é certo e errado. Eu acho importante para eles atravessarem não só na faixa, como saberem os sinais também. E as placas também, que para eles, às vezes eles mesmos acabam ensinando e lembrando a gente. Com o fim das férias, nesta segunda-feira, mais de 58 mil alunos voltam a circular pelo trânsito de São José dos Campos, seja a pé, de transporte escolar ou de carona. E para orientar tantos estudantes, um grupo de 15 educadores e 8 agentes da Secretaria de Transportes vai percorrer as 47 escolas da cidade, em mais uma campanha de conscientização, que desta vez, conta com a descontração de um personagem que tem tudo a ver com a falta de cuidado no trânsito. Para não dar zebra é uma campanha que a gente pegou um mascote, que é a zebra, fazendo alusão da faixa de pedestre. Então, para lembrar tanto os pais quanto os alunos, para quando estiverem chegando próximo à escola, e até mesmo em outras vias dentro da cidade de São José, para fazer o uso da faixa de segurança. A campanha Volta às Aulas é realizada desde 2001 pela Secretaria de Transportes e tem conseguido bons resultados. Em 2010, nenhuma morte entre 0 e 17 anos foi registrada no trânsito. No ano passado, nós abordamos mais de 15 mil crianças só em porta de escola, em volta às aulas. E esse ano a gente está começando hoje, segunda-feira, e vamos aí para depois de março ainda, então cerca de 30 dias de campanha Volta às Aulas nas portas das escolas, que vão ser 47 escolas de São José dos Campos, entre particulares, municipais e as estaduais também. A panfletagem será feita pela própria zebra. São dicas e orientações para os pais, que também são motoristas, e sabem da importância desses cuidados. Muito importante a gente ficar mais tranquilo, né, de deixá-los aqui na porta da escola. Atravessar quando o farol estiver vermelho somente, não sair do carro do lado do motorista, sempre pelo lado do carona, né, do lado da calçada, para evitar trafegar no meio do trânsito.